Fala Caveiras! E no vídeo de hoje vou falar sobre a mudança do nome do cargo de agente de telecomunicações policial para agente de inteligência policial. Este é o projeto Rumo a Cadepol aqui do Novo Concurso. Vou pedir para desde já você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos aqui da plataforma. Entrando aqui com a minha faca nesse tema bem bacana. Vamos falar hoje da mudança de nome para o cargo de agente de telecomunicações policial. Pô, que bacana, professor Thomas Rosa. Então isso está acontecendo? Vai acontecer ou já aconteceu? Estamos aqui, assim, finalizando esse processo, que eu posso dizer, já começou há muito tempo. Esse negócio começou aqui com um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Projeto aí de 2021 do delegado, deputado Olim, que a ideia desse projeto é transformar a carreira de agente de telecomunicações, que passaria a se chamar agente de inteligência policial e o que tem a ver telecomunicações com inteligência, professor Thomas Rosa. A polícia, ela sempre teve que acompanhar a evolução tecnológica, assim como as empresas e toda a nossa sociedade. A polícia, como órgão, faz a repressão dos crimes. A polícia judiciária, ela tem que ter a sua infraestrutura de telecomunicações, porque telecomunicações era a infraestrutura que nós tínhamos. Era um meio, digamos, mais atual aí na década de 80, era o que você tinha de novidade. As redes de telecomunicação. Quando surgiu esse cargo do agente de telecomunicações policial, que já existia antes, era operador de telecomunicações, é porque para o cara operar esses equipamentos, não era tão simples. Tinha a ver com radiofrequência, tinha toda uma parada matemática, quem é da área sabe que eu estou falando de radiofrequência. Então, é um pouco mais técnico o negócio, não é qualquer cara que chegava e operava os equipamentos da polícia civil. Todo mundo sabe que ainda você tem muita gente que tem dificuldade para usar o computador, imagina naquela época. O agente de telecomunicações policial sempre foi, digamos, uma carreira que era identificada com profissionais que tinham essa habilidade, esse trejeito, essa facilidade de lidar com tecnologia, desde computadores a outros equipamentos. Era o cara que resolvia problemas. Então, ficou muito amarrado com o cara do TI. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, hoje você já tem a convergência tecnológica, o termo telecomunicações está muito obsoleto. As próprias telecomunicações, quando chega a internet na sua casa, você vai achar que, antigamente a internet vinha ali pelo cabo do telefone, hoje não, é fibra ótica, é outra infraestrutura, acabou. A telecomunicações hoje é convergência que nós falamos, você tem via satélite, tem wi-fi, mudou tudo. O termo telecomunicações está muito amarrado a essa parte de telefonia, isso gera confusão. Aí o cara presta o concurso para a gente de telecomunicações, ele acha que vai ficar atendendo o telefone. Aí ele chega na polícia e ele vê que não é nada disso, que lá tem um departamento de inteligência, setores lá que fazem análise de dados, setor de tecnologia da informação. Tem uma divisão de comunicações que ainda mantém essa parada da radiofrequência dentro das viaturas e dessas comunicações que tem que existir sim. A polícia precisa da sua infraestrutura própria de telecomunicações. Não dá para a polícia utilizar meios aí que, digamos, compartilhar um meio de telecomunicações que todo mundo usa, tem que ter a sua autonomia nesse sentido, porque o serviço policial, ele é urgente, ele é imediato, não pode você depender tanto assim, digamos, de compartilhar um meio de telecomunicações. Então ainda existe agentes de telecomunicações que trabalham único e exclusivamente com a manutenção de sistemas de telecomunicações. O cara é quase um técnico, é policial, mas é praticamente um técnico em telecomunicações. Como existe também outros que trabalham em operações de inteligência, o cara tem que fazer uma operação, vai para campo, vai chegar, por exemplo, um criminoso, aí teve um indulto, está vindo para o aeroporto, é uma informação, está chegando em São Paulo, aí vai ter o quê? Vai ter uma operação de inteligência, o cara chegou, veio não sei quem esperar o cara, isso é uma investigação? Não, é uma informação, ainda não virou uma investigação, o cara não fez nada. Ele saiu, mas é um indivíduo que ele causaria, digamos assim, ele tem potencial para causar algum impacto nos meios de segurança pública. Então a inteligência faz o quê? Vai coletar informação, é importante ter essa informação, está guardado, inteligência é isso. Então vai ter o quê? Um agente de telecomunicações que trabalha na divisão de operações de inteligência, tem que ir para campo fazer essa coleta, fazer essa observação, é uma informação que, de repente, ela pode servir para alguma coisa, de repente pode se transformar numa investigação. Essa é a ideia da inteligência, vocês estão entendendo por que o termo telecomunicações não faz mais jus ao que esse profissional vem desempenhando dentro da polícia? Com isso, tivemos esse projeto que expõe esses termos que eu estou falando para vocês aqui. E aqui, no atual momento, está na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia. Nesse caso, eles vão colocar em pauta, vão verificar que essa mudança de nomenclatura não está pedindo aumento, não está pedindo para que a carreira vá para nível superior, a carreira continua sendo de nível médio, porém vai mudar o nome para poder ampliar e até mesmo fundamentar o que esses policiais já fazem. Hoje em dia, já pensou o quanto nós não teríamos que justificar em termos de desvio de função, se for pegar todos os agentes de telecomunicação, se formos nos pautar pelas atribuições antigas, de 1980, por essas leis mais antigas do cargo, estaria, tecnicamente, todo mundo em desvio de função. Isso travaria o sistema. Por isso que é uma atualização, nada mais do que uma atualização, esse projeto de lei, uma atualização necessária e também, logicamente, vai valorizar o profissional. caso novamente aprovado, será encaminhado para a votação final no plenário da Alespe. Então, aqui, passou por aqui, nós tivemos nesse momento, que foi a última movimentação desse projeto. Então, para nós, e caminharmos para o final do vídeo, de acordo com o projeto, a carreira manterá as atuais atribuições, mas contará com outras atividades para o desempenho da área de inteligência policial, que isso, na prática, já é feito. Apenas iremos, digamos, formalizar o que já é uma realidade. Essa nomenclatura, ela vem para isso. Que, como eu falei para vocês no vídeo, apoio na investigação policial e as atividades de polícia judiciária por meio da coleta, processamento, análise e distribuição das informações no âmbito institucional. Isso é inteligência. A inteligência policial tem na tecnologia da informação, alvo na prevenção e no combate à criminalidade com eficiência. Todos esses tópicos que eu trouxe aqui, nesse último slide, são justificativas que estão ali contidas no projeto de lei. Se você tiver mais curiosidade, basta acessar o site da Alespe, pelo número que eu coloquei aqui, você vai ler todos esses detalhes, vai verificar as justificativas desse projeto de lei, dessa mudança de nomenclatura. Isso não vai causar nenhum impacto negativo nos cofres públicos. Isso é muito positivo. Quem ganha é a sociedade. Você vai ter, a Polícia Civil vai ter um policial no qual pode ser aproveitado em diversas outras funções, além do que também vai causar um impacto na vida de quem? Na sua, cara, o concurseiro que vai querer prestar esse concurso e que agora, se passar isso aqui, passar a ser agente de inteligência policial, pode ter certeza que com esse nome mais pomposo, o concurso vai ser muito mais concorrido, porque o concurso já é o mais concorrido da Polícia Civil do Estado de São Paulo. esse daqui já é o concurso o qual reúne o maior número de inscritos. Isso, basta você verificar as estatísticas dos últimos concursos. Com essa mudança, creio que vai aumentar ainda mais. Se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo, que eu, juntamente com a equipe da Nova Concursos, responderemos para você. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho